Música Bastou eu fazer as malas, entrar no carro pra viajar, pronto, pode contar que o intestino não vai funcionar, sei lá, sabe, pode ser psicológico, se não for no banheiro da minha casa, ah, ah, é prisão de ventre na certa. O médico falou que esse problema é comum, e a solução é lactopurga, aliás, eu aprendi com a minha mãe, né, pra prisão de ventre e filhinha, o bom mesmo é lactopurga. Lactopurga funciona, e o seu intestino também. Brasil, 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 balança a rede agora pra galera e Brasil, vamos com você. Lactopurga funciona, e é que chegou a hora, vamos promemorar. Ai, 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 ai. E se me bate, se puxe, vai Brasil, 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 Brasil. Levante a data, diga, faz seleção. Jogando por raça, contigo em amor, contigo no caça, fechar como fã. É quando o chupo se tira esse noção, e na galera esporte o coração. Gol! Lele, 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 Brasil! Lele, 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 Brasil! Copa 94, a melhor jogada é aqui. Brasil! Oferecimento dos produtos Arisco, dá gosto ter Arisco em casa. Minerva Plus Glicerina, duro com a gordura, suave com as mãos. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. Bradesco, o dia a dia do Brasil tem Bradesco. E Prosdóximo, a qualidade que a torcida merece. O Goldberg, Teddy Benson, a melhor comédia da década. Feita por encomenda, lançamento Warner Home Video. Sempre o melhor pra você. Pegue! Pegue! Compre o carnê do baú e receba grátis o Pegue e Marque. Você pega e já começa a marcar na hora. E o prêmio total é de 25 milhões. Pegue e Marque é pegar e marcar. Pegue e Marque! Pegue e Marque é o Cerro do Brasil. Pegue e Marque é o Cerro do Brasil. Pegue e Marque é o O viable. Pegue e Marque é o чтобы a história ter surgido.